O que a gente pode dizer a respeito de condenação de abate, o que normalmente as pessoas imaginam é que o trabalho de sanidade acaba depois que o animal entrou no caminhão e foi para o frigorífico. Na verdade, esse trabalho continua a partir do momento em que prejuízo, perdas podem acontecer no abate. Condenação, desclassificação de carcaça, perda parcial até total. Então, no caso, eu vou abordar como medir, como quantificar essas perdas e uma abordagem também de controle, porque basicamente só um trabalho de prevenção bastante consistente, bastante eficaz com vacinação, bioseguridade, é que vai conseguir trazer essa coordenação para um nível mínimo e reduzir essas perdas para o criador.